Vídeo de desenho no YouTube todo mundo sabe que tem, né? Se você tá vendo esse canal é improvável que você acompanha e etc. Mas é muito difícil você achar um vídeo para as pessoas que produzem conteúdo de desenho para o YouTube. E esse vai ser um desses vídeos. Então se você aí tem um canal de desenho ou pretende ter um, recomendo que você veja esse vídeo, tá? E nesse vídeo aqui eu vou falar alguns problemas que encontramos nos canais de desenho. Eu sou o Bruno Lima do canal Walker Desenhos. E que introdução bonita, né? Vamos começar o vídeo. Eu não vou conseguir ranquear para vocês, tipo, putz, esse aqui é o problema primordial, sabe? Mas é uma coisa que não é só para canal de desenho, mas um dos grandes problemas é que já tem um monte. Nem todos são de qualidade, mas já tem. Para você se destacar no meio de desenho, no nicho de desenho, não é uma coisa difícil. Você fazendo conteúdo de qualidade, com certeza você vai se destacar de alguém que, por exemplo, posta um videozinho de speed art feito com mouse, sem narração, sem explicar nem nada. Eu sei que tem muita gente que assiste que faz isso, mas calma, não me xinga, tá? Assim, se você posta só por hobby, só por diversão, não tem problema nenhum. Mas se você quer alguma coisa profissional, você quer que dê certo, Desculpa, mas não pensa que colocando speed art de Minecraft, sem comentário, sem nada, com uma música eletrônica, tudo, tudo, eu quero ver de fundo, você vai conseguir atingir um grande público. É muito difícil. Mas também não é impossível, né? Sempre tem um aqui, outra ali que consegue se destacar. Não generalize, tá? Um dos problemas que eu tenho nesse canal aqui, e eu quero abrir isso aqui com vocês, o problema desse canal aqui, gente, é que eu dou a minha opinião. Eu não chego e falo assim, putz, eu vou desenhar um capacete do homem de ferro. Ah, eu tô desenhando, eu tô fazendo o sketch, aí você faz um círculo, você faz não sei o que, aplica uma textura, eu não me controlo. Eu tenho que falar, putz, eu vi Guerra Civil e sou o Team Cap, não adianta, blá, 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 blá. E eu dou a minha opinião. E isso você já dá margem pras pessoas hatearem, né? Querendo ou não, não só em desenho, né? Então já fica a dica aí pra vocês. Ou tipo, por que que você acha que quanto maior o youtuber fica, menos opinião ele mostra pro público? O que que você acha? É porque assim, você acaba pegando uma parcela das pessoas que te assistem, excluindo ela. E aí ela para de seguir, etc. Dar a sua opinião não é o problema. O problema é que tem gente que não entende o que você fala. E aí começa a gerar trocentas mil coisas. Por isso que você tem que explicar muito bem, você tem que conseguir falar muito bem. Às vezes eu tento colocar o mínimo de corte possível, mas eu sei que é difícil. Mas o importante é você conseguir passar pro público o que você quer, o que você tá querendo explicar e etc. Se você veio nesse canal agora, você deve estar pensando, olha só que menino pimpão, né? Faz vídeos de desenho, interessante e tal. Mas se você segue algum tempo, você sabe que eu sou bem tranquilo, eu respondo quase todos os comentários. Eu faço lives zoando pra caramba. Tipo. Ah, eu não vou atender. E assim, eu sempre tento colocar um pouco de humor nos meus vídeos. Eu acho que é primordial você só falar, só o negócio técnico, fica um negócio totalmente chato. Já pensou? Você abre o vídeo e é tipo assim. E aí gente, beleza? Aqui é o Bruno. Eu vou ensinar pra vocês como aplica uma textura de nut... É um saco, né? É difícil conseguir levar um canal assim. Tem exceções? Com certeza. Tem exceção em tudo. Põe isso na sua cabeça. Tem exceção em tudo. Mas é bem mais difícil. Então você aflorar essa veia de humor no seu canal, não sei se... Assim, eu tô falando isso porque eu passo, né? Também tem um amigo meu, o Marlon. Não sei se vocês conhecem do Marlon Desenhos. E ele também é bem zoeiro no canal dele e tal. É um problema? Não é um problema. Mas tem gente que simplesmente fala... Vai desenhar, cara. Para de contar piada. Ainda mais as minhas que são ruins, sabe? Então tipo assim. É uma coisa que eu passo. E o público é uma coisa bem complicada que eu já vou entrar nesse ponto agora. Ela diz o seguinte. O público de desenho é um negócio complicado. Você pode fazer trocentos mil vídeos desenhando, tá? Se você posta em um vídeo desenhando. Não é nenhum vídeo avulso, não. Em um vídeo desenhando, por exemplo. Você fez um desenho X. No meio do vídeo, você tá conversando e tal. No fim do vídeo, você posta, por exemplo. Você tocando algum instrumento com a música, não sei o que. Ou você altera um pouco o formato padrão dos seus vídeos. O povo chia. E nossa, isso é muito chato. Tipo, a vontade que dá... Ô, apagou? Não, hoje não, hein? Hoje não. Hoje não. Ih, tá mostrando ali atrás. Enfim. A vontade que dá é de mandar todo mundo ir desenhar. Infelizmente é assim, né? A pessoa tá acostumada com uma coisa... A mudança, ela sempre acaba vindo com mimimi. Isso é uma coisa, infelizmente, normal. Você que tem um canal de desenho, você que quer ter um canal de desenho, saiba que é difícil você conseguir mudar seu conteúdo. Tem muita gente que começa no desenho e simplesmente desiste. Porque não dá reconhecimento. Ou você acha que qualquer um que faz um canal vai conseguir ficar super famoso e tal. Ou nem precisa ser canal. Alguém que desenha, você que posta seus desenhos no Facebook. Você acha que é fácil você ficar super famoso? Você acha que as empresas que tem uma sede, um estabelecimento lá no Vale do Silício, por exemplo, Você acha que só por estar no Vale do Silício, ela vai ser... Putz, meu, que é a empresa que vai bombar e tal, né? O que acontece é que assim, isso aí eu vi até no Jovem Nerd hoje. Você ouve histórias de empresas que deram certo. Você conhece canais que deram certo. Mas você não sabe os canais, as pessoas que tentaram fazer e não conseguiram. Essas histórias você não vê, sabe? Então, querendo ou não, é uma falta de reconhecimento que a gente tem. Às vezes sim, às vezes não, né? Como eu sempre estou dizendo no vídeo, é só não generalizar. Beleza. Mas vamos dizer que você está conseguindo algum tipo de reconhecimento. Agora tem um problema que eu já falei, a falta de reconhecimento. E agora tem a falta de conhecimento. Eu sofri disso também no canal. Como eu já disse, em trocentos mil vídeos, esse canal foi feito muito desestruturado. Eu postava umas coisas tipo nada a ver de desenho, só rabiscando mesmo e tacava. E agora eu estou sendo bem seletivo com o conteúdo que eu posto nesse canal. Recentemente, eu, né? Minha pessoa estava no metrô lá, esperando uns amigos meus chegarem para ver Guerra Civil, né? Observação nada importante. E aí veio um menino assim, ó. Espero que você esteja vendo esse vídeo. Ele veio assim. Ficou olhando, tá ligado? Falei assim, você tem um canal no YouTube? Eu falei, sim, eu tenho um canal de desenhos. Ele, nossa, mano, eu te acompanho, não sei o que, cara, você desenha muito, blá, blá, blá. Fiquei vermelho, né? Fiquei feliz também. E é um conhecimento, é uma coisa boa. Mas beleza, o ponto que eu quero chegar é... Eu estou tendo um reconhecimento no YouTube. E isso está me deixando bem feliz, na realidade. Só que o problema é que com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E eu, como cosplay vivo de Peter Parker, posso dizer isso com vermência para vocês, né? Esse menino chegou para mim e falou assim, olha, eu já fui monitor, se eu não me engano fui monitor da saga, e o pessoalzinho lá tudo te conhece, tá? E é o seguinte, eu usava seus vídeos, alguns dos seus vídeos, em aulas e algumas coisinhas assim, e eu fiquei tipo, tá ligado quando você para assim e fala, meus vídeos estavam sendo usados em aulas. Porra! Então, é complicado isso daí, tá? É complicado porque é complicado. Porque com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E se eu falar merda num vídeo? Não, eu não estou falando merda de besteira, de zoeira, porque isso daí vai ter sempre, né? E se eu falar alguma coisa errada? E se eu postar um vídeo e pulsar, ah, não estou afim de postar um vídeo, vou fazer qualquer coisa para julgar e eu acabo falando besteira num vídeo. Falando, putz, sei lá, vou fazer um tutorial de luz e sombra e faço um negócio tudo errado. E eu estou tendo um alcance grande nesse canal. Imagina o quanto de pessoas que vão aprender errado. Então assim, por mais que isso seja uma dica para canal que já está um pouco mais estabelecido, você que quer começar, tenta fazer certo desde o começo para quando você já estiver estabelecido, né? Você não falar assim, putz, já cometi vários erros no passado, que nem eu fiz. Eu deixei um monte de vídeo como privado, não listado, porque são coisas que eu não quero remexer, né, remoer ali no passado, porque tem muita coisa errada e que eu fico assim, mano, por que eu falei isso, né? Então assim, já fica a dica aí para você, você vai fazer um vídeo, seja lá do que for, dá o seu melhor, né? Dá o seu melhor, pô, tipo, eu estou postando pouco vídeo aqui. Se eu quisesse postar um vídeo por dia nesse canal, eu conseguia sim, mas será que quantidade é melhor que qualidade? Mas não estou dizendo que quem posta várias vezes não tem qualidade, tá? Porque tem canais ótimos aí, como o do Ivan Quirino, o do Evolução Diária também, que está postando sempre e a qualidade é boa, tá? Não é isso que eu quis dizer. Então você que for fazer algum conteúdo, estuda, tá? Estuda bem o que você quer passar, porque outras pessoas vão ver, elas podem aprender errado ou, sei lá, começar a te seguir. E você não está passando nada que agregue valores, né? Memezinho de 2013, 2014, enfim. Então estude antes de passar alguma coisa adiante, tá? Eu falo que eu sou um mero mortal, né? Eu sou um mero mortal que eu aprendo uma coisa, eu já não publico, que nem eu postei um vídeo ensino a... como que era? Tirar o fundo de desenho feito em papel normal. Eu demorei um pouco para entender por que você aperta não sei o que, por que você coloca o BG de preto e tal, entendeu? Porque eu quero entender o conteúdo para conseguir passar, certo? Porque eu acho que fica uma coisa muito melhor do que, putz, eu aprendi a fazer um negócio, meu Deus, vou ter que passar para alguém, vou ter que ensinar, tá ligado? Eu acho isso aí meio... uma coisa meio complicada e muitas vezes você acaba errando, você acaba fazendo feio, né? Falando coisas erradas e tal. Então é meio complicado você fazer as coisas nas pressas, né? Por isso que tem essa demora de postar vídeo no canal. Mas enfim, sou um mero mortal, né? Como eu estava falando. Porque eu pego um negócio, eu aprendo e passo adiante. Mas assim, eu não sou formado em nada. Não que isso seja algo necessário. Mas você percebe que alguém que fez algum curso, alguém que fez alguma coisa assim, é muito melhor na didática, no jeito de passar o conteúdo, nas coisas que falam, né? Porque tem mais experiência, etc. E um dos caras que eu gosto de acompanhar é o Thiago do Crass, da editora Crass. Porque o cara é show, né? Às vezes ele está falando direto, ele não corta os vídeos porque ele tem domínio no que ele fala. Ele sabe o que ele fala porque ele já estudou, ele trabalha na área há muito tempo e tal. Então é só um exemplo para você ver o quão importante é você ter domínio do que você quer passar para os outros, né? E eu acho que assim... Desligou. Está fazendo um discurso tão bonito, né? Enfim, então basicamente é isso. Esse é um dos problemas. Você quer fazer um canal, fique ciente que vai ter haters, sim. Mas cara, não liga. Não está nem aí se é o que você gosta, se é o que você quer. Vai fundo. E não deixa familiar, não deixa ninguém chegar para você apontar o dedo na cara e falar, putz, desenho não vai dar certo. Porque... Está certo, tá? É só correr atrás do que você quer e não desistir. Eu acabei não fazendo um vídeo tipo tópico por tópico assim porque eu me enrolo e falo bastante. Eu sei que vocês reclamam que eu falo bastante, mas se eu estou postando vídeo e não estou postando desenho no Facebook, é porque eu quero falar. Senão eu só postava as coisas no Facebook, né? Então é isso aí. Enfim, espero que tenha ajudado você que tem um canal de desenhos, você que quer fazer um canal de desenhos e... sei lá. Daqui a uns meses, daqui a uns anos você vem e me agradece. Ou não, né? Ou me xinga, sei lá. Enfim, eu vou ficando por aqui porque eu estou com sono já. É isso aí. Até mais. Falou.